Agora, estamos aqui na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, vamos ver a nota de corte, que gravou espertinho, 36, 696, vamos ver, psicologia, psicologia 76, eita, bela. Abandone, vamos para pedagogia, pedagogia, 652, e está pela Bahia, é power, direito, direito, está normal, gastronomia, gastronomia, 674, está um pouquinho abaixo, azotecnia, azotecnia, não sei se está um pouquinho abaixo mesmo, odontologia, odontologia, eita, está bom, está bom, eita, bela.